Nunca subestime alguém com uma lâmina, o que fazer se alguém puxar uma faca para você? Shalom caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, hoje eu trouxe um vídeo, um dos vídeos mais fortes e impactantes aqui do canal, tanto que eu terei que borrar algumas coisas da imagem, mas já adianto que eu deixarei o vídeo na íntegra, lá no nosso grupo VIP do Telegram, que o link está aqui na descrição. Trata-se de um caso, uma discussão, de uma briga de bar, onde um homem foi morto com uma facada na garganta. O vídeo é tão forte que você vê pelo vídeo esguichando sangue do pescoço, você vê o sangue sendo esguichado. Realmente, cenas muito fortes, mas que são necessárias você assistir, para que você aprenda de uma vez por todas que lâmina nunca se subestima. E existem estratégias que você pode usar, que você deve treinar, para salvar a sua vida, caso você esteja sendo ameaçado por alguém que tem uma lâmina em suas mãos. O intuito desse vídeo é trazer mais conteúdo, é trazer mais informações, para que você possa treinar e aumentar a sua chance de sobrevivência, numa situação tão crítica. Eu quero que com esse vídeo, você possa ter muito mais chance de ser o cara que vai chegar vivo, inteiro, em segurança, na sua casa, para a sua família. Então, compartilhe depois esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, porque um vídeo como esse, as informações que eu vou te trazer aqui, podem salvar a sua vida. Antes, você que não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever agora, no maior canal do Brasil, sobre defesa pessoal, artes marciais e claro, Krav Maga. Você que quer receber vídeos toda semana, com conteúdo exclusivo, com conteúdo realista, clique em se inscrever, ative o sininho, para que você receba todos os nossos novos vídeos, toda semana. Vou pôr o vídeo ao lado, vamos analisar juntos, depois eu volto em algumas partes, que eu acho que são extremamente relevantes, e o segredo, ó pessoal, desculpe o barulho aí, infelizmente aqui no estúdio estamos em reforma, então vai acontecer de vez em quando aí, tá? Sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo. Olha lá, vimos a discussão, o homem de boné empurra o cara para trás, olha lá, observa a mão do cara, ali ele já tem uma faca, né? Tem uma faca, de forma mais velada, mas já está na mão dele, ó. O homem de boné se aproxima, entra no raio de ação e toma uma facada. Essa é uma facada que pega na garganta, essa foi a facada fatal. Mas não para por aí, pessoal, olha só. O homem com a faca, após descer o primeiro ataque, inicia vários ataques em sequência, mais um ataque ali que pega entre o peito e o ombro, mas ali o homem já está gravemente ferido, né? Nem sabe que está tão gravemente ferido, e aqui, ó, é muito forte. Nesses pontos vermelhos aí, o chão já está lavado de sangue, e é onde está vindo um fogo ali, ó, é o sangue esguichando da garganta desse homem de boné. Ele dá alguns passos, infelizmente cai lá em cima das mesas, praticamente já morto. E esse vermelho aí no chão é toda a área que foi coberta com sangue, acredite. Foi muito sangue, uma cena muito forte. Eu vou voltar algumas partes aqui importantes do vídeo. Lembrando, pessoal, o vídeo estará na íntegra, não posso de forma alguma postar esse vídeo aqui em respeito às diretrizes do YouTube, então vou colocar esse vídeo na íntegra lá no nosso grupo VIP do Telegram, que o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Mas fala a verdade, mesmo com essa imagem toda borrada, aliás, borrada não, mas editada, já não impressiona? Se você tem estômago fraco, ou se comove facilmente, eu recomendo que nem vá lá no grupo do Telegram ver esse vídeo, você que já é do nosso grupo, nós somos aí quase 16 mil pessoas do nosso grupo do Telegram, então se você tem estômago fraco, não vá lá, não vê esse vídeo, deixe para ver os próximos vídeos do canal que eu vou postar lá, ok? Vamos voltar a algumas partes importantes, olha só. Aqui tem um homem no meio tentando separar, deixa disso, para com isso, e aqui a discussão ocorre. Aqui já entra aquela máxima, a primeira coisa é, o melhor combate é aquele que não acontece, o melhor combate é aquele que não acontece, então se der para evitar, pessoal, evite, a segurança, a sua maior segurança é evitar o combate. Os ânimos estão exaltados, o homem de boné vai para frente, talvez por ser maior, por ser mais forte, talvez ele se sinta confiante de avançar para cima do cara lá com a faca, claro que ele não sabe que o cara tem uma faca, dá o empurrão, joga o cara para trás e a coisa vai se escalando. O cara já tira a faca do bolso, olha lá. Então aqui temos uma outra lição de defesa pessoal, além de evitar a confusão, prevenir o problema, controle a distância, para que o cara não fique tão próximo de você, e sempre olhe as mãos e a linha de cintura do agressor ou da pessoa que você está discutindo. Hoje lá pode vir uma faca, pode vir uma arma de fogo, pode vir uma garrafa quebrada. Então olhando as mãos e a linha de cintura já minimiza a chance de você ser surpreendido. Aqui ele não olha para a mão do agressor, ele nem percebe que o cara tem uma faca, ele se distrai aqui, deixa disso, deixa disso, o cara põe a mão aqui, se ele para nesse momento e não avança, talvez a história da vida dele fosse diferente, talvez ele estivesse vivo hoje, muito triste, lamentado. E aí ele passa a distância e entra no raio de ação do cara que está com a faca, que está determinado, muito sangue frio. Olha lá, e a facada vem lateralmente, ó, cravada na garganta dele. Realmente muito forte, tá? E aí ele parte para cima, está na adrenalina, ainda não está sentindo, começa a lutar em luta corporal e toma várias outras facadas que não podem ser mostradas, né? Só que aqui, ó, o homem com a faca já se afasta e aqui o homem de boné já percebe, já começa a sentir os efeitos, né? E é onde eu coloquei as pintas vermelhas, já era o chão cheio de sangue, é onde eu coloquei o fogo aí debaixo do pescoço do homem de boné, lamentavelmente, é quase que uma cascata jorrando sangue ali. Pessoal, vou dizer que não tem chance de sobrevivência, né? Porque o sangramento é tão grave que não tem chance. E aí o homem anda e cai, infelizmente. Situação triste, situação lamentável. Nós sempre lamentamos quando uma vida é perdida por um desentendimento. Não sabemos a origem da briga, né? O intuito do canal aqui não é fazer fofoca, quem está certo, quem está errado. O intuito do canal é trazer conhecimento de qualidade para que você possa se defender, possa proteger a sua família. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que isso era evitável? Você acha que ele poderia evitar essa situação? Sim ou não? Se você já nos segue há mais tempo, a sua resposta provavelmente é sim. Claramente ele poderia ter evitado. Mas na raiva, na adrenalina, na angústia, nós tomamos as piores decisões e ações. Isso pode custar muito caro, como para esse rapaz custou a vida. Então, lembre-se, aprenda em primeiro lugar a controlar a sua mente. Coloque a cabeça no lugar. Aprenda a respirar fundo. Se visualize em situações de estresse e como você gostaria de reagir. Uma forma de você treinar a sua mente é começar a visualizar. O cara está me xingando e tal. O cara está me xingando. Ah, eu vou me afastar, vou alongar os braços. Visualize isso. Vou respirar fundo e está tudo certo. Não vou para cima do cara. Condicione a sua mente a ter essa resposta. A nossa mente inconsciente, ela não tem a capacidade, o nosso cérebro não tem a capacidade de discernir muito bem o que é realidade e o que não é realidade. Então, você já está treinando a sua mente para essa situação, ainda que seja apenas uma imaginação. Acredite. Eu falo muito sobre isso lá no meu livro, Manual Caveira de Defesa Pessoal e Combate. Eu ensino também como preparar a sua mente para uma situação real. Outra coisa, crie distância. Olhe sempre as mãos e a linha de cintura do agressor, de quem você está discutindo, pois algo pode acontecer. Como ele estava muito próximo do homem com a faca, do agressor com a faca, ele não tem nem tempo de reação. Você vê que a pessoa não tem tempo nem de pôr o braço, para bater no braço, pelo menos, ao invés de pegar na garganta. Porque a distância é muito próxima. Eu bato aqui no canal que controlar a distância é o fator número um para a defesa pessoal. Esqueça a tatame, esqueça a competição. Nesses dois lutadores, cada um vai para um lado e fica longe e tal, tal, a plateia vai, o povo quer ver o pau comer, o povo quer ver nocaute, quer ver alguém sangrar. Na rua é o contrário. Na rua você não quer sangrar, você não quer machucar ninguém, você não quer matar ninguém. Você quer chegar em casa inteiro, vivo, para a sua família. O objetivo não é machucar e matar ninguém. O objetivo é não ser machucado e não ser morto. E aí sim, se necessário for, eu machucar ou matar alguém, assim eu farei. Mas não é o seu objetivo primário. Então, afaste-se. E é muito triste gravar um vídeo assim, mas infelizmente, cenas assim acontecem todos os dias no Brasil e no mundo. E eu espero que você não seja o próximo. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal e vencer caveira!